Aí eu quis falar com você, eu enviei meu cartão de memória para você, avaliar aí o que faltava. Aqui, esse aqui é o cartãozinho de memória do meu amigo, que ele me mandou para cá. Outras pessoas entendem diferente, eu uso o CD, uso até pendrive, mas eu prefiro usar o cartão de memória. A questão do cartão de memória e a questão do CD, eu posso estar falando com toda certeza o seguinte, que eles não passam de uma mídia, né? Ele é uma mídia que coloca-se dentro do CD, o áudio coloca-se dentro do cartão de memória, o áudio também. Por exemplo, só para vocês entenderem, eu estou aqui com o CD, eu estou mostrando aqui para a galera, estou aqui com o CD e estou aqui com o cartão de memória. O cartão de memória e o CD, qual é a diferença que tem de um para o outro, para o aprendizado do pássaro? Vou falar para vocês, categoricamente, nenhuma, porque a mesma qualidade que eu posso colocar nesse CD, eu posso também colocar no cartão de memória. A mesma qualidade que eu posso colocar no cartão de memória, eu posso colocar no CD. O que vai depender, para que eles tenham a mesma qualidade, é aqui a tela, como eu estou mostrando para vocês aqui, tem a tela. E do jeito que eu gravar aqui na tela, eu posso transportar ou para o cartão de memória ou para o CD com a mesma qualidade, sem nenhuma diferença. O que é que você acha do pendrive também? O pendrive também, ele é também apenas uma caixa, como o CD, como o cartão de memória, onde se coloca o arquivo. Não tem diferença. O que é que vai fazer, o que é que precisa, quem vai usar pendrive, quem vai usar cartão de memória, quem vai usar CD, saber? Precisa saber qual foi a qualidade daquele arquivo que está sendo colocado dentro do pendrive, dentro do cartão de memória, dentro do CD. Qual foi a qualidade que aquele arquivo foi feito anteriormente? É isso que importa. A frequência certa, tudo bem? É, exatamente. Se eu gravo um arquivo aqui, dentro do padrão, nos formatos corretos, tanto faz eu colocar no pendrive, tanto faz eu colocar no CD, tanto faz eu colocar no cartão de memória. Porque esses três dispositivos, eles são apenas uma caixa onde você coloca um arquivo. O que vai mandar é a qualidade desse arquivo, como foi que ele foi construído. Oi José, eu usei muito CD no começo, mas o CD tem um problema, ele arranha fácil, a vida longa dele é muito... Agora isso aí é verdadeiro, exatamente. Tem esses detalhes, o CD, principalmente esses CDs aqui que a gente grava aqui, CDs normais. Eu estou mostrando aqui na tela, você está vendo ali o computador, mas a galera está vendo aqui a minha tela. Um CD como esse aqui, dentro desse CD, aqui dentro tem um sistema de metal. Esse sistema de metal, ele pode corroer, ele pode corroer com umidade, ele pode corroer com aproximação de qualquer tipo de umidade, qualquer risco que você pode fazer. Com o tempo, essa pele que tem aqui dentro, onde fica gravado a mídia, que é como se fosse um imã, como se fosse ali um sistema de... É um sistema que recebe a gravação, né? Esse sistema aqui, ele pode facilmente riscar, ele pode facilmente se danificar e aí você vai ter um problema sério quando você está usando o CD para encartar. Um outro detalhe também que é importante falar, o leitor óptico, o leitor óptico do aparelho que vai ler o CD. Esses leitores ópticos, normalmente eles danificam com muita facilidade também, tem esse detalhe. Às vezes o CD está bom, mas o leitor óptico do aparelho que está lendo o CD, começa a dar problema. E isso vai acontecer o quê? De ficar pulando. O leitor não consegue ler o CD. E aí o passo é que você deixa lá o CD tocando e ele fica... Ou então ele ressalta, ele pega um determinado trecho do canto e fica repetindo ininterruptamente. Aí, ou seja, o que precisa entender o criador? Ele precisa entender que para ele, se ele decidir usar CD, ele tem que saber que ele vai ter muito gasto com o leitor óptico, ele precisa saber que a mídia que ele está usando, ela tem que estar sempre sendo analisada, ver se não está furada, ver se ela não está relada, se não está arriscada. Ele tem que estar sempre atento a duas coisas, ao leitor óptico do aparelho que está lendo e se o CD se danificou por qualquer motivo. Isso é muito importante para quem decide usar o CD. É isso mesmo. E o cartão de memória, a vida longa dele é muito boa, né? Ele, em relação à qualidade, a vida longa dele, ele usa sempre, né? Não tem problema, não arranha nada. Eu consigo dizer que o cartão de memória, a vida útil dele é infinita. É infinita. É verdade. É infinita. Se você compra um bom cartão de memória, igual eu sempre falo aqui para os meus clientes, né? Se você vai utilizar um cartão de memória para ensinar pássaro a cantar, não compre cartão de memória de nunca, em tempo algum, paralelo, pirateado, não. Compra cartão de memória originais. Sempre tem que ser cartão de memórias originais. O cartão de memória você coloca aqui, ó, dentro do cartão de memória um arquivo de som. Aí também pode acontecer de danificar. Às vezes o cartão de memória está tocando, dá uma queda de energia, dá picos no cartão de memória. Pode acontecer do arquivo que está dentro do cartão de memória, ele se corromper. Isso é normal. Pode acontecer. Não acontece com tanta frequência, mas acontece. Eu já tive cartão de memória de clientes que o arquivo dentro estava corrompido. A gente viu os picos da corrosão dentro do cartão de memória. Isso facilmente pode ser corrigido. Simplesmente formata-se o cartão de memória, formata-se o pendrive também, que é o mesmo sistema. Formata e aí você recoloca novamente o arquivo de som que esteja bem gravado, que esteja na frequência, nos padrões corretos. E aí você volta a utilizar o cartão de memória. Por isso, a durabilidade do cartão de memória é muito mais longa do que a de um CD. Mas, repito novamente, tanto o CD quanto o cartão de memória, o pendrive, eles são apenas a mídia de armazenamento. Ele não influencia em nada na qualidade do áudio. O áudio, a qualidade dele está aqui, na hora que você está editando, na hora que você está construindo, na hora que você está fazendo aqui a edição. Aqui eu vou dizer a qualidade que este áudio vai ficar. Aqui na edição eu vou determinar a qualidade que este áudio vai ter. Aí eu decido também se eu vou colocar este áudio num CD, num cartão de memória ou num pendrive. E todos os três terão a mesma qualidade da gravação que eu fiz aqui. Certo. 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 Certo.